Boa noite, boa noite pessoal. Eu moro aqui do canal Steno Silva e desde já passar para vocês aqui ó, agora é 15 para as 4 da manhã do domingo e já vou passar para vocês o seguinte aqui sobre o auxílio emergencial do governo, entendeu? Porque a data breve já realizou de processamento quase 98% do processamento até hoje, entendeu? E eles falam que até segunda-feira todos já aqui que estão em análise já terão resultado, entendeu? E o governo fala o seguinte também, que vai disponibilizar um site ou um canal para essas pessoas aqui ó, que está com esse problema aqui ó, cidadão não atende as condições do auxílio emergencial, que até então eles não falavam motivo do problema da pessoa, entendeu? E a partir de segunda como está faltando praticamente 2% só dos 100%, que está já em 98 já resolvido já os casos, eles vão disponibilizar esse site aí ou um app, entendeu? Que você possa resolver o problema, entendeu? A data breve com o governo que é a Caixa Econômica Federal, entendeu? Aí já passo para vocês que até segunda-feira todos que estão em análise já vai estar com resultado, entendeu? Para positivo ou negativo, mas que você ainda tem a chance de resolver fazer novamente, entendeu? O pedido que diz que até tem a terceira chance só, né? que fez a primeira vez, aí não aprovou, aí fez a segunda e de repente vai aparecer com algum motivo, seja esse aqui que eu estou mostrando agora para vocês, vai poder fazer até a terceira e última vez, entendeu? Mas nessa terceira, o governo vai dar a chance de falar qual for o motivo para você resolver da melhor forma possível, beleza? Segunda-feira, entendeu? Dia 4, beleza? Dia 4 será resolvido todos esses problemas da Caixa Deu com a data prévia e cidadão, beleza? Se gostou, compartilha, dá seu joinha e segue o meu canal, entendeu? Bom dia